Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu desejo a vocês assim que seja um feriado abençoado, viu? Que Deus honra cada um, né? Chegamos na sexta-feira santa. Então hoje pessoal, vou passar para vocês uma receita super gostosa, bem facinha e fácil de fazer, né? Para vocês aí degustarem, porque fica maravilhoso. Ó, a gente vai fazer um macarrão. Aqui já para adiantar, eu já cozinhei, já escorri, né? Ele está aqui no ponto só para a gente colocar o molho. Aqui então a gente vai fazer esse macarrão com molho de peixe. Maravilhoso. Faz aí pessoal. Então a gente vai utilizar, aqui ó, no caso eu estou utilizando um pacote de macarrão, tá bom? Da preferência de vocês. Eu estou usando parafuso. Aqui eu tenho 600 gramas aproximadamente de filé de merluza, mas pode ser feito com peixe da preferência de vocês, tá bom? De preferência um que não tem espinho, tá? Aqui eu tenho aproximadamente uma lata de milho verde, uma de ervilha. Eu vou utilizar aproximadamente um sachê de azeitona. Aqui eu tenho uma cebola picada, um tomate grande picado. Aqui eu tenho creme de leite, uma caixinha ou uma latinha. Aqui eu tenho molho de tomate pronto. Vai um pacotinho. E se precisar salgar, a gente vai utilizar chui, tá bom? Aqui eu já temperei o peixe para ir tomando um gosto. Eu coloquei limão, sal, orégano, cheiro verde, alho, tá bom? Então, e pimenta calabresa, ok? Aqui a gente vai utilizar, ó, eu estou fazendo aqui no tachinho, show de bola para vocês. Olha que espetáculo. A gente vai fazer, então, aqui eu tenho seis dentes de alho grande, já amassados. E aqui eu tenho aproximadamente quatro colheres de sopa de óleo, mas pode ser azeite da sua preferência, ok? Então, pessoal, eu vou colocar fogo aqui para a gente começar. E agora, assim que fritar o alho, nós vamos entrar com a cebola. Aí depois a gente vai fazendo aqui, colocando os demais ingredientes. Por último, o peixe e a azeitona, tá? Porque se eles bagassem, né? Porque o peixe é delicado. Então, você não pode mexer muito com ele. A hora que o molho estiver pronto, é aí que a gente vai colocar o peixe. Lembrando, pessoal, o seguinte, eu estou fazendo com creme de leite, mas você pode também deixar só o molho vermelho, ou você pode fazer só com molho branco, ou você pode fazer, em vez de colocar o leite, o creme de leite, você pode colocar o leite de coco, tá bom? Então, eu estou fazendo essa receita porque é bem básica e eu acho que muitos dos ingredientes que nós estamos usando aqui hoje, todos têm, né? A maioria das pessoas têm. Então, é bem fácil fazer, tá bom? A azeitona é opcional, se quiser pôr ponha, se não tiver também não tem problema, não vai dar muita diferença, porque o importante aqui é ficar bem saboroso esse molho da gente, tá? Então, eu vou esperar dar uma fritadinha aqui pro vídeo não ficar longo e já já eu mostro pra vocês, tá? Faz aí, pessoal. Show, show, show. Pessoal, aqui, ó, nesse ponto, a gente vai então colocar a cebola, tá? Então, se não queima, né? Ó, pessoal, como eu tô com uma mão só, então vamos pôr devagar aqui pra não ter perigo. Deixa eu ver se tá dando pra pegar bem aí pra vocês verem. Gente, o macarrão é muito bom, fica super, super saboroso e vale muito a pena vocês fazerem. E fora que é uma receita bem simples, bem gostosa, fica uma delícia, né? Vai agradar a todos aí. Aí, aqui, ó, a gente vai dar uma mostradinha aqui nessa cebola. Aí, a gente vai entrar com o tomate, que já pode pôr, ó. Tomate. Eu vou dar uma, agora eu vou dar uma temperadinha, tá? Vocês fazem aí, eu vou colocar cheiro verde, vou colocar orégano, vou colocar um pouco de pimenta do reino, tá bom? Então, já já eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, aqui, ó, eu não coloquei sal, tá? Eu só temperei como eu falei pra vocês mesmo, tá bom? Então, agora aqui, ó, a gente vai colocar, então, o milho e a ervilha. Pra ele já ir tomando gosto. Nesse momento aqui, ó. A gente vai colocar, ó, o molho vermelho. E mexer e deixar refogar um pouco, tá? Aí, depois que a gente vê que refogou, tá gostoso, aí a gente vai colocar o creme de leite pra só depois a gente colocar o peixe, tá? E por último, depois que o peixe estiver quase cozido, que a gente vai acrescentar a azeitona, ok? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui já tá bom. Deixei ele cinco minutinhos. Abaixei o fogo, tá? Ó, vou abaixar bem o fogo. Aqui eu vou acrescentar o creme de leite. Vou mexer bem. Deixa eu pegar assim, que é melhor pra vocês verem, né? Ó, a gente vai fazendo assim, vai mexendo ele. Vocês desculpem aí se não tá dando pra pegar certinho, tá, pessoal? Mas eu estou com uma mão só aqui, o Ala tá trabalhando. E aí, hoje eu tô aqui sozinha. Mas dá pra gente fazer, né? Quando ele chegar, ele vai degustar essa maravilha aqui. Pessoal, ó, nesse ponto aqui, eu vou colocar o peixe. Eu vou mexer só um pouquinho. E vou deixar ele cozer, tá? Então, eu vou deixar ele cozinhar aqui. Depois a gente vai experimentar como tá de sal. Se necessitar sal, porque lembrando que o meu peixe já tá temperado. Se faltar, a gente coloca o churro, pra dar aquele grau, tá? Ok? Então, pessoal, só um minutinho, eu já mostro pra vocês. Deixa ele já dar aquele grau, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, bora fazer essa maravilha aí. Olha aí, que delícia, né? Vamos fazer. Daqui a pouco ele começa já a ferver certinho aí, tá bom? Pessoal, olha que delícia. Já começou a ferver, olha que espetáculo, né? Maravilhoso, pessoal. Show de bola. Muito bom. Então, agora eu coloquei um pouquinho de shoyu, tá? Porque eu experimentei aqui, vi que tava faltando. Mas, se você não tiver o shoyu, você pode colocar o sal normal ou o tempero que você gosta, tá bom? Então, já já ele já dá o ponto. Porque o peixe é rapidinho, que ele cozinha, tá? Então, antes dele esbagaçar, a gente tem que ter esse cuidado. Eu já cortei ele mais fininho, porque daí fica mais fácil pra ele cozinhar mais rápido. Aí, nesse momento aqui, ó, eu vou colocar um pouco das azeitonas. E aí, deixei um pouco pra depois colocar por cima, tá? Ó, agora eu vou misturar aqui. Pessoal, o gosto, tá maravilhoso. Passa aí pro seu almoço, ou pra sua janta. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito, tá? Fica top de verdade, gente. Tá muito bom. E vocês viram que é uma receita bem facinha, bem simples, né? Mas que faz uma diferença enorme. Tá bom, pessoal? Então, já já eu mostro pra vocês que pra mim já desligar o fogo tá quase bom. Tá bom? É bem rápido, ok? Pessoal, aqui, ó, ele já deu o ponto, já cozinhou, tá? Então, agora eu vou acrescentar o macarrão. A gente vai colocar aqui, mexer com delicadeza. Tá? Fica maravilhoso. Faz aí, pessoal. Ai, que delícia. Gente, fica muito bom. Então, agora eu vou mexer aqui bem suavemente. Vou desligar o fogo. E depois a gente vai enfeitar, tá bom? Então, aguenta aí. Pessoal, aqui, ó, pra enfeitar, a gente tá dando uma fritadinha nesse pimentão. Tô passando ele na frigideira com um fio de óleo. Aqui eu tenho cinco ovos, também estou cozinhando, pra gente colocar aqui pra finalizar a receita, tá? Olha que lindo que ficou. Ficou maravilhoso. E o gosto está incrível. Tá bom, pessoal? Então, assim que eu terminar aqui, ó, eu já finalizo o vídeo pra vocês, tá? Vocês viram que é super fácil. Essa parte aqui, ó, é a critério de cada um. Porque aqui o macarrão já está pronto, tá? Macarrão é o molho de peixe. Gente, faça aí que é maravilhoso. Tá bom? Então, aqui eu vou finalizar já já a receita. Vocês vão ver que lindo fica a apresentação. E bora comer, né? Que delícia! Pessoal, tá pronto, ó. Aí vocês fazem o enfeitinho do jeito que vocês achar mais bonito, né? Eu fiz assim com o ovo cozido e o pimentão, né? Eu ponho um pouquinho de sal no pimentão, tá, pessoal? Olha que lindo que ficou esse prato. E muito saboroso. Vocês viram que é simples, tá? Então, pessoal, faz aí que eu tenho certeza que todos vão amar esse prato. Super gostoso. E vai arrasar. Vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Pessoal, então eu finalizo esse vídeo agradecendo a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um, a cada lar nesse dia. Que Deus venha derramar muitas bênçãos, muitas vitórias. Trazer paz, alegria no coração de vocês. Muita saúde. E que Deus entre com a providência em tudo que vocês estiverem necessitando, tá? Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Por vocês estarem aí curtindo. Por vocês estarem se inscrevendo no nosso canal. A gente só tem a agradecer a cada um que chega. Seja muito bem-vindo, tá, pessoal? E a gente só tem a agradecer a vocês. Por essa força que vocês têm nos dado. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Com essas delícias aqui pra vocês. Faz aí, pessoal, uma delícia. Esse macarrão ao molho de peixe. Show, show, show. Beijo, pessoal. E aí, pessoal.